Atenção para a promoção do mês aqui da Ita Stone. Olha só, esta pia com a cuba esculpida em porcelanato bege, com o fundo falso, você não enxerga a válvula por onde escorre a água, nesta cor bege com duas medidas. Essa daqui, por exemplo, 80 por 50, ou também no tamanho 60 por 50, a 900 reais instalado aí no seu ambiente. Para deixar tudo mais bonito, essa peça lindíssima, pia com cuba esculpida em porcelanato, por 900 reais, a Ita Stone fica na Capitão Ernesto Nunes, 763 no Cedro, atendendo toda a nossa região pelo 33650990, itaestone.com. Aproveita!